Podemos dizer que a exposição Brincadeiros e Brincadeiras, que levou um ano para ser produzida, mostra os modos de brincar na tradição brasileira e mais ainda na cearense. A variedade de brinquedos é grande, panelinhas de barro, jangadas, carrinhos de lata e até o famoso estilingue, conhecido aqui como baladeira, todos eles produzidos por crianças do interior do estado. Até quem não é daqui se identifica. Este casal de Niterói, no Rio de Janeiro, está de passagem em Fortaleza. Quando souberam da exposição, nem perderam tempo. E eles relembram os bons tempos, que não voltam mais. A exposição está muito bonita e traz para a gente uma sensação de volta ao passado. É uma alegria você encontrar com brinquedos que na nossa época ainda eram de forma manual, de forma artesanal, enquanto que hoje está mais complicado, por conta do computador, etc. Vi ali os peões gigantescos que me trouxeram uma lembrança muito boa da infância. A temática da exposição me encantou, que são os brinquedos, coisas que as crianças estão muito distantes hoje em dia. Ou estão brincando com jogos eletrônicos, ou estão distantes da possibilidade de desenvolver o seu imaginário. Então, assim, me chamou muita atenção quando eu vi a temática da exposição e quis estar vendo o que estavam fazendo em relação a isso. E o público cearense? Esse sim é que relembra mesmo. E a cada passo pelos corredores da exposição, uma lembrança das brincadeiras de infância. Estou gostando muito, principalmente porque eu estou relembrando os tempos quando eu brincava com esses carrinhos de lata aqui, por exemplo. E faz a gente pensar a criança fazendo o seu próprio brinquedo. Brincando, fazendo o brinquedo e aprendendo também com esses brinquedos. Os brinquedos estão ligados aos quatro elementos. Aqui nesta sala, os que estão diretamente em contato com o ar e com a água. E aqui, neste outro ambiente, os dos elementos fogo e terra. Depois de um tempo já convivendo com as comunidades e reconhecendo os brinquedos da infância, eu percebi que existia uma... cada tipo de brinquedo tinha uma forma de imaginar diferente, né? E os brinquedos da terra têm uma forma de imaginação. Eles ligam a criança ao universo social, à vida social, né? A família, eles imitam as brincadeiras de casinha, de panelinha, de construir os carrinhos. É um universo bem social mesmo. Os brinquedos do fogo já são brinquedos para as crianças maiorzinhas, que já começam a se mover para um desafio, para um crescimento próprio, para vencer os medos, a superação. As crianças da cidade podem até não fabricar os próprios brinquedos. Mas, com certeza, ficam encantadas com a criatividade existente em cada um. Eu gostei das janelas, que são, assim, as bonecas de milho, né? Que são bem feitas. Gostei daquele carro, gostei dos peões. Gostei daquele carro, gostei dos peões.